Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene para entrega da medalha Tiradentes ao senhor André Kauarki Chianca. Solicito ao cerimonial que conduz o homenageado até a mesa. Obrigado. Convido para compor a nossa mesa o senhor Joilson Barcelos, presidente da ADERJ. Aplausos Convido o senhor André Portes, CEO da rede multimarket de supermercado. Aplausos Convido para compor a mesa o senhor André Montechiari, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, de Nova Friburgo. Aplausos Desculpe a minha fala. Quando eu citei Nova Friburgo, eu tinha que ter dito que é a cidade mais linda do mundo. Agora solicito a todos que coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Aplausos 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 Mais que a vida, Deus em sonhos e nos campos tem mais flores Nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, toda a terra, o sal e o sol Brasil, que amor eterno seja símbolo, o lábaro que os tetas estrelado Vem de comer de ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado Mas se a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora, a própria morte terá dorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil Pessoal, domingo, meio dia, vamos fazer nosso churrasco, vamos tomar nossa cerveja Que nós não vamos pagar pelo erro dos outros não Estava cantando o hino ali, eu estava pensando nisso O erro não foi nosso não, não é Cascão? Vamos fazer nossa parte, já estava programado, vamos tocar o barco para frente Isso é brasileiro, brasileiro não desiste nunca Nós somos um povo resiliente, vamos provar isso Muito churrasquinho na laje, muita cervejinha gelada Porque a nossa parte nós vamos fazer, se eles não fizeram a deles, aí é outra discussão Bom, agora eu quero conceder a palavra aos membros da mesa Vocês fiquem à vontade Porque aqui é a casa do povo Eu defendo muito o poder legislativo, a importância do poder legislativo Porque eu reputo o mais importante entre os poderes Respeitamos sempre essa isenção que cada um tem Mas a própria Constituição da República Federativa do Brasil No seu artigo primeiro, no parágrafo único Diz que todo poder emana do povo Que o exerce de maneira direta, através de seus representantes Então é isso Essa casa é nossa O poder é do povo E a gente tem que deixar isso muito claro Porque a própria Constituição, ela traz isso E eu me sinto honrado Onde quer que eu esteja, eu falo Eu sou deputado estadual, mas da cidade de Nova Friburgo Porque 90% dos meus votos foram na minha cidade, que tanto amo A única cidade do Brasil que foi criada, que tem certidão de nascimento Que foi criada por um decreto real do rei Dom João VI Maior produtor de couve-flor do mundo São 30 mil toneladas por ano de venda Segundo maior produtor de flor de corte do Brasil Por enquanto perdemos para a Olambra Ponto geodésico do nosso estado, está lá em Nova Friburgo Nova Friburgo, quem não conhece A grande maioria aqui vieram de Nova Friburgo Que vocês possam fazer uma viagem de retorno também tranquila, como foi a vinda Mas quem aqui não conhece Nova Friburgo, não perca a sua oportunidade não É uma cidade maravilhosa Uma cidade acolhedora, um povo trabalhador, resiliente Estávamos lá no gabinete, eu e o André Conversando e surgiu a lembrança de 2011 Quando... Cadê Gustavo? Gustavo? Quando o Super Pão, a melhor padaria do Brasil Fica em Nova Friburgo, que é a Super Pão Naquela praça linda do Pai Sandu E eu contei para o André, Gustavo Eu na lama lá, vocês foram os primeiros que conseguiram começar a atender a população E o Gustavo me viu na fila Porque eu já estava... Fiquei três noites sem dormir Eu era subsecretário de serviço público, estava na linha de frente Aí o Gustavo... O Certo está fazendo... Eu falei, não, tem que comprar alguma coisa lá para levar lá para cá Não, não, você não vai ficar na fila, não Você entra, põe o que você quiser E depois você vem aqui e paga Lembra disso, Gustavo? Aí cheguei em casa para a minha esposa, a Natasha A mulher mais linda Cadê você, meu amor? Cadê minha esposa? Eu faço isso com ela, porque ela tem vergonha de ficar em público Aí eu falei, ó, você soma isso aí, anota aí, rapaz Anota, vê quanto que deu, que eu tenho que ir lá pagar o Gustavo depois Então, a gente conseguiu se reerguer Eu tenho lutado muito por aquele talude que deslizou na serra Aumenta o custo das empresas de transporte Porque tem que parar para arrancar de novo Sofre as empresas, sofrem os motoristas autônomos Afugenta o turista, porque o turista... Ué, Nova Friburgo ainda está caindo no barranco Então, eu fiquei muito em cima dessa empresa Aervil, lá de Duque de Caxias E, graças a Deus, a obra está indo Daqui a pouquinho vai estar pronta Então, é isso que eu falo com as pessoas Eu, todo dia, chego em casa Ponho a minha cabeça no travesseiro e durmo em paz Porque tudo que posso fazer, principalmente para o Nova Friburgo, eu faço E aquilo que eu não pude fazer, eu não atrapalho Que eu digo que sou senhor das minhas decisões E escravo da minha consciência Então, o nosso mandato termina dia 31 de janeiro Mas eu saio daqui satisfeito Porque conquistamos bastante E acabamos de protocolar um projeto de lei Que versa sobre isenção de ICMS na compra de veículo Para representante comercial no nosso estado Espero muito que seja aprovado na casa Que o governador sancione A gente precisa disso, né? Essa lei de incentivo para as padarias de 2% Foi muito importante O meu agraciado trabalhou muito, arduamente Para essa conquista E é assim A gente vai, dia após dia, conquistando Eu olho o copo pelo meio Para mim ele está sempre meio cheio Nunca meio vazio Então a gente tem que ser otimista de carteirinha, né? Então agora eu vou parar de falar Porque advogado e político, meu amigo Botou um microfone na frente Uma televisão é tudo o que a gente gosta Mas eu não faço ego marketing, não Eu gosto de trabalho, realmente Porque para mim nada supera o trabalho Então eu vou passar a palavra ao senhor João Wilson Ao senhor André Montechiari Meu conterrâneo da minha cidade O André está sendo uma grata surpresa Passando pela primeira experiência da vida dele No poder público E tem tido um desempenho maravilhoso Tem ajudado muito no desenvolvimento da nossa cidade Porque ele consegue trabalhar bem Essa visão empresarial Com o poder público Então André Eu tenho diferenças com o senhor prefeito De algumas atitudes Mas a gente tem que fazer política assim Propositiva, política republicana Aquilo que está dando certo Vamos aplaudir, vamos apoiar Assim que assumir o mandato Fui ao gabinete do excelentíssimo senhor prefeito Coloquei o nosso mandato à disposição Até hoje ele não usou De repente já tem os parceiros dele Mas isso faz parte Nova Friburgo tem que nos unir Acabou a eleição, acabou a eleição Nova Friburgo nos une Em Brasília Vou dar um exemplo para vocês aqui O Nordeste faz muito isso André Os deputados federais do Nordeste Eles votam em bloco Porque eles pensam na região deles E nós temos que aprender com as coisas que funcionam Como eu digo que sou deputado de Nova Friburgo Eu cito São Paulo como exemplo Por que São Paulo é a grande locomotiva? Porque as cidades do interior são autossustentáveis E a gente tem que trazer isso para o Rio de Janeiro Esse protagonismo para o interior do Rio É muito importante nesse crescimento Nesse desenvolvimento que todos nós precisamos E esperamos arduamente André, a palavra é sua Você pode falar por... Fala o tempo que você quiser Porque o cerimonial vai puxar a minha orelha aqui Normalmente o pessoal usa três, quatro minutos Mas você está na sua casa Aqui é a casa do povo Como eu falei inicialmente Sinta-se à vontade, tá amigo? Gostaria de cumprimentar o nobre deputado Sérgio Lobac Agradecer pelas palavras Dizer que é uma honra estar aqui E eu penso que ele foi muito Mas realmente muito feliz Na escolha dessa homenagem E quero aproveitar para cumprimentar Todos vocês aqui, meus amigos E eu me sinto no direito, André De chamá-los de amigos Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa Eu sou amigo do André E se vocês são amigos do André Um dos grandes valores desse homem É fazer com que todos os amigos dele Se tornem amigos O André é uma pessoa Que a visão dele nunca é pelo individual É pelo coletivo Então não tem um local Que eu não estou com ele Que ele não me apresenta alguém Que ele não mostre os valores dessa pessoa E que não perde a oportunidade De me apresentar com os meus valores Eu vejo isso com muita nobreza Em muitos anos que eu conheço o André Nós nunca sentamos para conversar Sobre um ponto fraco de melhoria ou crítica a alguém É sempre ele mostrando o melhor das pessoas Ele é aquele amigo que a gente encontra E a gente que pede para ir embora Porque ele nunca pede para ir embora E eu sei que talvez a agenda dele seja mais apertada que a minha Mas ele está sempre ali com a disponibilidade A gente liga o telefone dele Ele dá dois toques e ele atende E até diz Olha, eu estou em uma reunião e te retorno Mas ele atende Então eu tenho aprendido muito Muito Todos os dias eu aprendo com o André Como me comportar melhor Como respeitar mais as pessoas Como ter mais carinho E entender o ser humano cada vez mais E penso que ele conseguiu com muita grandeza Levar isso para os negócios Para o tal desenvolvimento econômico Que a gente tanto luta e fala Eu estou na Secretaria hoje de Ciência e Tecnologia Que com a reforma traz o desenvolvimento econômico junto Que é de fato o que eu acredito como desenvolvimento De um município, de um povo, de uma nação, de uma cidade É o desenvolvimento econômico E o André é o nosso posto Ipiranga Toda vez que a gente precisa de um conselho De uma ajuda De uma ideia A gente liga para o André Quando a gente tem um pequeno evento Ontem eu recebi 11 crianças Da escola pública na Secretaria Para quem que eu liguei para ajudar a gente Com o lanche das crianças Com a saladinha de fruta E ele sempre envia melhor do que a gente espera Então André, o que eu quero é dizer Que é uma honra estar aqui hoje E que eu te reconheço como um ser humano Incrível, incrível Que realmente me faz ser melhor Todos os dias o convívio com você E realmente Acho que O seu talento de levar isso para os negócios De levar isso para as relações profissionais De trazer isso para dentro da empresa E dessas relações É o que realmente é uma marca Então, muito mais do que merecido Você é um grande homem Parabéns Agora, antes da fala Do senhor André Portes Nós vamos assistir a um vídeo André Chianca O que dizer nesse momento Apenas ressaltar o merecimento Dessa honra Eu tenho um amigo chamado André Portes Que sempre me disse Que servir é conquistar E você conquista a todos nós E chamando Falando de André Portes Ele estará aí Me representando É uma honra para mim Representando a Sérgio E todo o setor supermercadista Nesse momento Onde a gente só quer Uma coisa Te abraçar Um grande abraço, amigo Fica com Deus Parabéns Agora passa a palavra Para o senhor André Portes CEO da rede Multimarket De supermercados Fica à vontade Agradeço Deputado Obrigado pela Pela gentileza Agradeço André Pelo convite É uma honra Como o meu chará também São dois André's ali Três aqui Às vezes você está fora mesmo E é uma honra Estar aqui Boa tarde a todos os senhores Bom, falar há pouco tempo Do André é muito difícil Eu queria começar Citando Não vou demorar muito Mas citando A carta de Paulo O apóstolo Que foi considerado Os maiores E é o maior teólogo Do mundo Aos romanos Que é um verdadeiro Tratado teológico E no capítulo 13 Versículo 7 8 Diz assim Portanto Dai a cada um O que lhe é devido A quem tributo Tributo A quem imposto Imposto A quem temor Temor A quem honra Honra No versículo 8 Diz assim A ninguém devais coisa alguma A não ser o amor De uns pelos outros Pois aquele que ama Ao próximo Tem cumprido A lei Eu creio que Dentro desse Desses fatores aqui Algumas coisas são Naturais A gente sabe o que é tributo A gente sabe o que é imposto Aqui o temor Significa o respeito O agradecimento O reconhecimento E a honra Que é o que nós estamos fazendo Quando você pensa Em honra Em um homem honrado Você pensa num homem de valor Num homem de caráter Num homem Do qual você Percebe o legado dele E Paulo diz Dê honra A quem tem honra O que ele está querendo dizer Reconheça Valorize Mostre Porque ele precisa ser copiado Mas esses Quatro primeiros aqui Talvez você Possa fazer Ou Exigir que alguém faça É óbvio que a gente já sabe Os empresários aqui Que a gente Pagar imposto Tributo Muitas vezes é preciso Você temer Porque você precisa respeitar Você as vezes Precisa honrar Mas esse sentimento Talvez não seja genuíno Mas quando Paulo Continua Ele diz Que você precisa amar E o amar Não pode ser obrigado O amar Tem que ser genuíno E Ser um empresário Ser alguém Que a gente deve temer Pela posição que ele conquistou Que a gente deve honrar Por tudo que ele é E ver o amor Que ele exerce É uma alegria Para todos nós E um privilégio Para cada um Que está aqui Eu Uma passagem Muito bacana Que aconteceu Na minha vida Eu trabalhava Em Além Paraíba Interior de Minas Gerais Mais próximo Aqui do Rio E uma vez Eu fui visitar Um Um empresário Lá Numa Padaria Chamada Lusitana Que é a melhor padaria Lá de Além Paraíba Tomé E eu conversando Com ele Procurando ajudá-lo Por conta da minha empresa E também por conta De quem ele é Ele disse Que teve um problema Sério Um dia Que pegou fogo Na padaria dele E Ele perdeu Muita coisa Importante E ele estava Ele disse Ficou muito abalado E óbvio Que quem passa por isso Com certeza Vê todo o fruto do trabalho Sendo destruído pelo fogo E ele estava Arrasado Mas de repente Apareceu um homem Na padaria Alguém Que passa Uma tranquilidade Extraordinária Que passa Esse amor E disse Para ele Aquieta o teu coração Nós vamos resolver juntos E ele Bancou a estrutura Reestruturar Toda a padaria Do Tomé Quando Tomé Me contou isso Ele chorou Falando De um homem Chamado André Passaram-se o tempo Eu sempre tive vontade De conhecê-lo E nós estávamos Numa reunião Na Sérgio Terminou a reunião Nós fomos para um coquetel Onde seriam servidas Algumas pizzas Passagens muito boas E de repente Um homem Está diante de mim E ele falou Esse aqui é o André Lá Da padaria De Friburgo Quando eu olhei Me veio Logicamente Resgatou Minha mente A história Lá da Lusitana E eu pude dizer Para ele Que Antes eu conhecia De ouvir falar Agora Os meus olhos Podem te ver E desde esse dia Caminhar um pouquinho Com ele Conhecê-lo melhor É sempre ouvir Depoimentos De uma pessoa A qual a gente Faz questão de temer E a gente faz questão De honrar Eu tive o privilégio De dar duas palestras Na empresa dele E tem muito funcionário Dele aqui É Impressionante O que todos Sem exceção Falam dele Quantas histórias Quantas Demonstrações De amor Então o empresário Que ele Cumpre isso aqui Portanto Daí a cada um Que lhe é devido A quem tributo Ele paga tributo Tributo A quem imposto Imposto Ele paga os impostos A quem temor Temor Ele é reconhecido A quem honra Honra Ele é alguém honrado Mas o mais gostoso De ver É que a parte mais difícil É o amor E o conforme Como ele trata A sua empresa Como ele trata Os seus Como ele trata As pessoas Demonstra Quem ele é Essa homenagem A maior homenagem Do Estado Medalha Tiradentes Hoje Nesse dia Está sendo entregue Para alguém Que verdadeiramente A merece Que nós temos orgulho De conhecer Parabéns Que Deus te abençoe E ricamente Coração Como é que está André Deixa eu ver se está com a mão fria Está um pouquinho Está suando Que bacana É isso que a gente tem que fazer Pessoal O brasileiro gosta muito De homenagear Depois que a gente não está mais aqui É isso A gente tem que começar a mudar Certas coisas erradas Da nossa cultura Eu me sinto feliz Para caramba André Eu te falei isso Não é amigo Nunca votou em mim Nunca pediu voto para mim Vamos deixar isso claro Verdade ou mentira Verdade Então é isso A coisa aqui É de reconhecimento É de atitude republicana Porque o grupo Que ele Que ele faz parte É muito importante Para a nossa cidade Muito importante E eu O mínimo que eu pude fazer É reconhecer Dessa forma Então essa medalha Ela tem um diferencial Realmente Justamente por causa disso Por ser da minha cidade Da minha terra Que tanto amo Vamos ouvir agora O senhor Joilson Barcelos Presidente Da ADERJ Em primeiro lugar Quero agradecer Em primeiro lugar Quero agradecer a Deus Por estar aqui Acho por tudo Que nós passamos Tanta dificuldade Nesse momento difícil Da pandemia Mas Deus está dando Esse privilégio De nós estar aqui E dizer deputado Suas palavras Da sua cidade É Muita honra Para o senhor O senhor está falando Como o senhor falou Da sua cidade Prestígio Como que ela nasceu A primeira cidade Do Brasil Tem certidão É a única É a única E tudo que o senhor falou É um sinal Que eu sou um bom cidadão Meus parabéns Muito obrigado Deus abençoe o senhor Que o senhor continua Com essa pegada Que isso O Brasil precisa De políticos De pessoas Que reconheçam A sua identidade E que saibam trabalhar Com a sua identidade André Falar De você Falar um pouco De você É contar Assim Uma história Mas uma história Bonita De muito amor De muita alegria De muitos momentos bons Mas aqueles momentos ruins Nunca nós deixamos De sofrer junto Nunca nós deixamos Para trás Te conheço Há 20 anos Nós se conhecemos Há 20 anos Se conhecemos Em um momento Que Simples Mas que se tornou Uma grande amizade Você sabe que A nossa história Dentro da ADERJ Sempre foi uma história De companheirismo E de muita raça Muita vontade De viver Muita vontade De vencer Dentro dos nossos desafios Nossa entidade É uma entidade Que Ela vem de um Uma Uma pegada De sobrevivência Porque trabalhar No estado Do Rio de Janeiro Com distribuição E atacado É sobreviver Que nós temos Do lado Somos cercados Por três estados Que quer vender Dentro do estado Do Rio De qualquer jeito Então É A nossa entidade Nos uniu E hoje Está aqui Poder falar de você Andra Especial É muito bom E saber dizer Quanto você É um lutador É guerreiro É homem de família É homem que honra Sua família Suas filhas Seu filho Eu acompanho isso Com você Nós dois Falamos disso Da nossa família Degustamos disso De uma forma Como eu também Sou apaixonado Pela minha família Então isso É muito importante Dentro dos nossos negócios Nós falamos Nós falamos muito pouco Nós falamos muito mais Da nossa vida Falamos muito mais Daquilo que é importante Para o nosso coração Que é importante Para a nossa vida Como foi falado Aqui Pelo André O André aqui O próprio deputado Que Está te dando Essa medalha Mas não Pelo Seu voto Mas sim Pela sua qualidade De trabalho O que você representa Para a sociedade O que você Fez pela sociedade Então isso Fico muito gratificante De estar aqui Sinto muito grato Poder estar aqui E falar Sobre você Você é um irmão É um amigo Amigo de família Amigo dos seus irmãos Amigo da sua cidade Amigo do seu estado E um lutador Um guerreiro Um homem que não desiste nunca Amigo Só quero te dar um abraço E dizer a você Ser o merecedor Muito bom pessoal Eu vou falar um pouquinho aqui Sobre a história de vida do André Que ele deve estar doido Para receber essa medalha logo Essa honraria Como foi dita A maior honraria Do estado do Rio de Janeiro Nascido em Nova Friburgo Filho de dois grandes educadores E referências na área de educação da cidade André Tianca Iniciou sua carreira Na área administrativa e financeira Mas foi em 1995 Que assumiu o grande desafio profissional De sua vida O desafio de empreender Ali começava uma jornada Que merece ser contada E honrada aqui hoje Nesta casa legislativa André Abriu mão de uma carreira estável No Banco do Brasil Para ser sócio De uma pequena padaria E em alguns anos mais tarde Assumiu a gestão Da CCN Distribuidora Especializada em produtos De panificação Confeitaria E chocolataria Para todo o estado Onde atua até hoje Ao longo desses anos Vivenciou o cotidiano Dos ramos de panificação Distribuição E naturalmente Descobriu na pele As dificuldades Enfrentadas pelo setor Como um todo Com base Em um dos principais valores Que adquiriu de seus pais O de apoiar causas Em prol do bem comum E acreditando Na importância Desses segmentos Para a população E para a economia local André Chianca Iniciou uma trajetória De dedicação As causas sociais E as melhorias coletivas E comunitárias Junto de seus sócios Criou em Nova Friburgo Um centro técnico De capacitação Para os profissionais Da área Chamado Padaria Escola João Moura Que ao longo do tempo Se tornou um grande Centro de apoio comunitário Com destaque Para o projeto Denominado Pão com Sopão O qual servia Refeições gratuitas A população carente E o projeto Solução Que até hoje Acolhe jovens Para a prática de esporte Em paralelo Apoiou todas as feiras De panificação Da região E esses dois Grandes projetos Foram um marco Para a transformação Da cidade De Nova Friburgo Em um polo De referência No segmento A partir da década De 90 Em 2006 Se tornou Vice-presidente Da ADERJ Associação de Distribuidores Do Estado do Rio de Janeiro Cargo que orgulhosamente Ocupa até hoje Nessa posição Sempre defendeu A união E o fortalecimento Dos distribuidores E atacadistas Do Estado do Rio de Janeiro Desde então Conquistou inúmeras vitórias Sobretudo Incentivos fiscais Que fomentaram O desenvolvimento Do setor Resultando Na criação De novos empregos No aumento De investimentos De arrecadação Diante do sucesso Dessas ações E experiências André Também passou A fazer parte Do conselho Da FIRJAM E da diretoria Do SINDAF Sindicato das Indústrias De Alimentação De Nova Friburgo Por onde logrou Novos êxitos Dentre os quais Destaque-se A recente prorrogação Do decreto 46409 Barra 2012 Até 2032 Com isso Todas as padarias Do Estado Seguirão pagando 2% De CMS O que viabilizará A continuidade De muitas Panificadoras Fluminenses Como consequência Atualmente Nosso Estado Se destaca No cenário nacional Pelo pioneirismo E excelência Tanto no ramo Da distribuição Como no ramo De panificação Além de acreditar Que a união Faz a força André Tchianca Também Defendeu Que o conhecimento E as boas práticas Devem ser praticadas Com todos Clientes Parceiro E até mesmo Concorrentes Desse motivo Ao longo Das últimas décadas André Passou a ser referência Como empresário De grande valor Em nosso Estado Não só pela integridade E sucesso De suas empresas Mas sobretudo Pelo exemplo De perseverança Companheirismo E solidariedade Bom André Aqui está um pouco Do muito Que você já fez Da sua história Da sua rica história E como eu havia Conversado com você Eu venho Eu venho Da iniciativa privada Eu Primeira vez Que disputei Uma eleição Foi em 2012 Eu trabalhei No grupo Ache Maior laboratório farmacêutico Da América Latina Fui propagandista Na cidade de Petrópolis Depois eu supervisionei Todo o interior Do estado do Rio de Janeiro De Itatiaia Até Varricain Depois eu gerenciei O Nordeste De Alagoas Até o Rio Grande do Norte Então Quando eu tive O prazer Estar ali o Evaristo Que foi um dos anfitriões Na nossa visita Lá A sede Na Nova Mix E eu Por ter Esse aprendizado Na indústria farmacêutica Num grande laboratório Eu fiquei muito impressionado E fico feliz Dessa empresa Ser sediada Na minha cidade Isso assim Me deixa Muito Entusiasmado Eu sou Um otimista De carteirinha Às vezes eu tenho Até que dar umas freadas Porque Para mim Eu gosto muito Daquele filme Náufrago Sou fanzão Do Tom Hanks Para mim É o melhor ator Que existe em Hollywood E quando ele é resgatado Ele vira para o amigo E fala assim Todo dia Pela manhã Eu tinha que esperar O que a maré Ia trazer para mim E a vida nossa Tem que ser assim Por isso que o ontem É o passado E hoje é o presente E amanhã é o futuro Nós temos que aprender A viver o hoje Porque Preocupação O próprio nome já diz Não adianta você Se preocupar Com alguma coisa E eu sei Da dificuldade Que é empreender Num estado Como o nosso Um estado Que tem um arco Metropolitano Que é o retrato De uma falência Na segurança pública E vocês Com os caminhões Para lá e para cá Essa logística Complicada De saber Se o caminhão Vai sair Se o motorista Vai voltar São e salvo Eu fico imaginando O dia a dia Na cabeça De vocês Então é por isso Que eu me sinto Muito feliz Em fazer Essa homenagem Porque É disso Que o nosso Estado precisa André De pessoas Como você Você continue Cada vez mais E o André Tem um poder De agrutinar E de também Ele é tipo Aquele carvão Que vai passando Essa energia Para quem está Próximo dele Você conversa Com o André Só vê o lado Positivo das coisas Eu tenho aprendido Muito com ele Tem tido privilégio E outra coisa Que eu vou falar Que vocês não sabem É um grande fundista Eu às vezes Encontro com ele Em Giaísa Lá no canto e clube Eu fazendo a minha Caminhadazinha Devagar Quase parando E o André Passa igual uma bala Correndo para lá e para cá Só de eu ver ele correr Eu fico cansado Mas acho que é ali Que ele busca esse gás Que eu estou falando aqui Né Montequiari Para poder Desempenhar Esse trabalho Amigo É chegado Do grande momento O pessoal gosta Aqui Cadê o William? Aqui embaixo? Vamos aqui Para a gente fazer A entrega da medalha Vamos fazer aqui embaixo Vamos lá André E aí Obrigado. 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 Agora chegou o grande momento, não é? Eu falei, André, aproveita esse dia, você é a estrela do evento, fica à vontade, mas vocês conhecem ele, é perfeccionista, detalhista, mas, amigo, fica à vontade, a festa é sua, a cerimônia é sua, vamos ouvir agora o nosso homenageado. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimento o deputado Sérgio Lobac, o secretário de Desenvolvimento e Tecnologia de Nova Friburgo, André Montechiari, o presidente da DERTE, Joilson Barcelos, a diretora executiva, Cristina Serqueira e equipe, prestadores de serviços, membros da diretoria e associados, ao vereador de Nova Friburgo, Carlos Alberto Trindade, meu amigo Cascão, o presidente do Sindanfe, Fernando Lengruber e todos os associados aqui, o presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação do Noroeste do Rio de Janeiro, meu amigo João Dimas, e associados, representando aqui o presidente da Sérgio, meu amigo André Portes, a equipe da Sérgio e associados, demais autoridades e todos os presentes. Eu vou ler o discurso, normalmente eu falo, mas eu vou ficar emocionado, então, me convenceram André a ler, que vai ser melhor, e eu fiz de coração o que está escrito aqui. Não é tarefa fácil expressar em palavras a gratidão que sinto ao receber a medalha de Tira Dentes, a mais alta condecoração concedida por essa ilustre Casa Legislativa. Primeiramente, gostaria de agradecer aos deputados da LERJ, em especial ao deputado Sérgio Lobac, pela indicação à honraria. Muito obrigado, Sérgio, de coração, eu fiquei muito lisonjeado. Ao secretário de Desenvolvimento Econômico de Nova Friburgo, meu André Montechiari. Obrigado, André, você faz um excelente trabalho lá em Friburgo. Ao presidente da ASDERJ, meu irmão Juízo. Obrigado. Ao André Portes, meu amigo, obrigado pelas palavras, agradeço a todos vocês pelas palavras. Eu sei que foi de coração, eu fiquei muito emocionado. Muito obrigado. Também não poderia deixar de agradecer a outras pessoas, sem as quais não estarei aqui hoje. A minha esposa, Geísa, meu amor. Que ao longo desses 33 anos de união, sempre esteve ao meu lado, me apoiando incondicionalmente e cuidando dos nossos maiores tesouros. Fernanda, Ana e Miguel. Da mesma forma, tive a felicidade de ter ao meu lado sócios como Gustavo, Olei e Evaristo, que compartilham comigo o ideal de desenvolvimento econômico e justiça social. A minha equipe e a todos os prestadores de serviço do grupo que trabalham diariamente de forma comprometida para a evolução de nossas empresas. Meu muitíssimo obrigado. Nada seria possível sem a dedicação, o carinho e o empenho de cada um de vocês. Sou muito grato. Também agradeço imensamente aos fornecedores, clientes, empresários e parceiros pela confiança em meu trabalho e, sobretudo, pela troca de aprendizados que tanto engrandece a árdua trajetória do empreendedorismo. Por fim, gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os meus familiares e amigos queridos que sempre me ajudaram nos momentos mais difíceis da minha vida. Comecei minha carreira aos 15 anos, minha carreira profissional aos 15 anos, como menor aprendiz no Banco do Brasil. E, após concurso interno, segui carreira no banco. Aos 28 anos, pedi demissão desse emprego estável para entrar como sócio na padaria Superpão. Para isso, utilizei todas as minhas economias. Peguei empréstimos com meu irmão, obrigado, Tomás, e meu sogro e trabalhava 16 horas por dia de segunda a segunda, sem saber se no final do mês teríamos dinheiro para pagar todas as contas. Três anos mais tarde, assumi a gestão da distribuidora CCN, que nessa época contava com apenas 10 colaboradores. Aos poucos, as empresas foram crescendo e evoluindo, novos negócios surgiram e, após muitos anos de trabalho árduo, hoje, as empresas das quais sou sócio contam com cerca de 800 colaboradores diretos e 300 indiretos. Contudo, essa trajetória não foi feita somente de sucesso. Além dos incontáveis percalços cotidianos inerentes à criação e manutenção de uma empresa no Brasil, enfrentamos a tragédia climática de 2011, que devastou a região serrana de nosso estado. Nossos depósitos foram atingidos por um grande deslizamento e perdemos a maior parte da empresa da noite para o dia. Quanto a esse breve resumo de minha história, pois sei que, no mundo dos negócios, eu não sou exceção. Esta é a realidade da maioria dos empresários do nosso país. começamos com uma mão na frente e outra atrás. Abdicamos de passar tempo com nossas famílias e amigos. Assumimos riscos, muitas vezes incalculáveis. Enfrentamos crises econômicas, desastres naturais, pandemias, dentre tantos outros desafios. Todavia, mesmo diante de tantas dificuldades, não nos deixamos abater. Isso porque temos um propósito muito maior, o desenvolvimento econômico e social. Ao longo da minha trajetória profissional, tive a honra de participar ativamente de entidades e instituições privadas que trabalham junto ao governo do Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social, sobretudo no ramo de distribuição e panificação. Na ADERJ, como vice-presidente desde 2006, Joilson, lutamos bravamente junto ao governo do Estado, conseguindo incentivos fiscais transparentes e justos. Com isso, aumentamos a arrecadação, criamos milhares de novos empregos, aumentamos a segurança para os empresários investirem em nosso Estado e impulsionamos a competitividade das nossas empresas. Posso afirmar que, ao longo desses anos, a ADERJ revolucionou o setor de distribuição do Estado do Rio de Janeiro. E, por isso, me sinto muito orgulhoso em fazer parte dessa história. Na FIRJ, como conselheiro e no SINDANF, como diretor, tive a oportunidade de participar de diversos projetos ligados ao setor de panificação, dentre os quais destaca o incentivo que garantiu que padarias e confeitarias recolhessem 2% de CMS nos produtos fabricados em seus estabelecimentos. Este ano, através da Lei nº 9.736, de autoria do deputado Luiz Martins, o incentivo foi prorrogado até 2032, o que garante a continuidade da geração de empregos e arrecadação. Neste contexto de segurança fiscal, as padarias do Estado do Rio de Janeiro se transformaram referência no setor cenário nacional. Acredito que somente a partir dessa união de esforços entre o poder público e o poder privado, representado pelas associações e entidades de classe, é possível promover desenvolvimento econômico e social de modo a garantir igualdade de oportunidades, qualidade de vida e dignidade a toda a população fluminense. sempre tive como missão pessoal empreender, inovar, empregar e desenvolver os setores de distribuição, planificação, sem nunca deixar de olhar para o coletivo e o bem comum. Jamais esperei receber qualquer tipo de homenagem e agradecimento. Aprendi isso desde pequeno com o exemplo dos meus pais, que sempre fizeram o bem sem esperar nada em troca. Entretanto, o recebimento dessa honraria representa a materialização do reconhecimento por tantos anos de luta e batalhas vencidas. Tenho certeza que eles estariam muito orgulhosos. divido essa homenagem com cada um de vocês aqui dentro. Sem vocês, eu não estaria aqui. Cada um de vocês contribuiu para eu me tornar o empresário e a pessoa que eu sou. Por isso vocês estão aqui hoje. Eu tenho muito orgulho de cada um de vocês e vocês não imaginam a minha felicidade de estar podendo contar com tantos amigos e tantas pessoas que eu gosto e respeito do fundo do meu coração. Desejo a todos um Feliz Natal e um 2023 de muita saúde e prosperidade. Que continuemos todos juntos, lutando por um Rio de Janeiro melhor. Depois eu vou aguardar vocês aí para dar um abraço em cada um e tomar um vinho junto com vocês. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, chegamos ao finalmente, mas antes eu quero registrar a presença da imprensa de Nova Friburgo através do jornalista, jornal de conselheiro Luiz Antônio. Seja bem-vindo à Casa Legislativa. Ao Denis, cadê o Denis, da TV Cidade? Obrigado aí pela presença, Denis. Cadê a Marina? Marina, muito obrigado por tudo. Cuidadosa, atenciosa, preocupada com o chefe. Parabéns. É isso que eu falo. A equipe motivada não joga igual o Brasil. Que ninguém nos ouça, joga igual a Argentina. Mas fazer o quê? O Brasil só quer... Ah, na hora que a gente quiser, a gente vai lá e ganha. Não é assim que funciona, né? É trabalho árduo, dedicação, carinho e motivação que é o combustível do sucesso. Parabéns, Marina. Agradecer ao cerimonial, à TV Alerje, a todos os servidores, a minha assessoria que está aqui presente, que me ajudou muito também para que isso pudesse acontecer. A minha querida e amada esposa, que todo dia pela manhã agradece a Deus por ter me colocado na vida dela, na taxa. Miguel, levanta aí, por favor. Esse é o Miguel, um dos filhos do André com a Geísa. Não tem que ir, sugere ao prefeito, para usar o Miguel como garoto propaganda de Nova Friburgo. Você imagina o Miguel fazendo propaganda de Nova Friburgo. As meninas do Brasil todo vão querer para a nossa cidade, não é, Miguel? Obrigado. O Miguel está tendo esse privilégio agora, trabalhando. Já trabalha há mais tempo, mas agora foi dado um novo desafio para ele, não é, André? Isso é muito bom. Então, Miguel, aproveita tudo o que você pode, aprende bastante. A Fernandinha, a Aninha e a esposa Geísa. A família, para mim, é tudo, gente. Os problemas são do portão para fora. Entrou em casa, é o nosso porto seguro. Eu sou um defensor ferrenho da nossa família. Muito. Porque ali, na hora que o bicho pega, a gente briga, discute, não deixa a tampa do vaso levantada, não sei o quê. Isso faz parte de família. Mas, na hora que você está em um problema, na hora que você quer um porto seguro, na hora que você quer buscar um ninho, um acolhimento, é na nossa família que a gente vai buscar. Então, por isso que eu defendo muito a família, e o André tem esse privilégio fisicamente maravilhoso, a sua família. E nós começamos um pouco atrasados, porque a Geísa estava dando um toque final, ficamos aguardando, ela chegava. Eu falei, não, sem primeira dama, a gente não desce, André. Isso é bacana, a família está junto, nesse momento tão importante em nossas vidas. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, reiterar o nosso respeito e admiração ao homenageado, e aproveito para convidá-los para um coquetel que será servido após o encerramento, na galeria aqui acima. Estratégicamente, vocês vão poder usufruir de uma exposição do Flusão, o melhor time do Brasil. Inclusive, eu tenho um projeto na Alergia da Tramitano para ter 30 Flafru por um ano, que nós vamos ganhar todos os títulos que a gente disputar. Concorda, não é? É isso aí. Então, pessoal, imagina o vinho que foi escolhido a dedo pelo André. O negócio é maravilhoso, estou doido para degustar tudo que ele falar que pode, porque se o André escolheu, é porque é vinho da melhor qualidade. Está bom, pessoal? Muito obrigado. Nós vamos encerrar, mas, por favor, não levante, que depois nós vamos fazer uma foto bem linda aqui. Agora nós vamos descer, fazer uma foto, depois nós vamos fazer uma foto daqui para lá, todo mundo junto. Está bom? Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Só um minutinho para a foto. Valeu. Obrigado. Obrigado. Aplausos Obrigada.